Pronto? Vamos lá. Lá no Classroom, o que nós vamos fazer hoje? Já anota aí na agenda de vocês, eu quero que vocês façam esses exercícios para revisão de prova, principalmente os primeiros, que envolvem as medidas de tendência central. Olha só, hoje a gente vai fazer a correção, depois, vocês vão fazer para mim, na apostila 2, página 31, número 4 e 5, página 32, 8, 9 e 10, esse exercício é sobre medidas de tendência central, média, moda, mediana e amplitude. E depois, caderno de atividades 2, página 32 e 33, números 27, 28 e 29, tranquilo? Aham? Sim. Eu passei para vocês só até a página 26? 32. Você passou 31, número 26, outra página 32 e só? Só? Aham. Só. Ah, não, então vocês vão estudar em cima desses exercícios, que é essa parte que vocês já fizeram, ó, página 32, já foi feito, deixa eu editar aqui já e tirar. Aí vocês só estudem para avaliação e façam essa revisão da média para mim, tá? Tá. Aí hoje é só correção? Hoje é só correção, não vai dar tempo de fazer mais, não. Graças a Deus. Tá vendo, Vitor? Eu não aguento ficar na sua aula o 2 no horário, não. O que que é isso, gente? Quem tá falando um absurdeço que eu tô ficando... Pedro, hein, gente? Aham. A menina é mais bonita da sala, né? E iludido. E iludido. Fica calado aí, ô magrela. Que isso, Pedro? Ô, mas você é fortão, hein? Isso aí, perfeito. Ah, ô, calopsita. Gente, isso vai pro YouTube. Calopsita sou eu? Vocês tão rindo do meu do pet? Uai. Uai. Meninas, não é pra rir não, eu tô defendendo vocês, né? É, o Pedro Henrique, ele é bobo demais. É. Uai, quem tá rindo da calopsita do Vitor? Eu não tô rindo. Eu não tô rindo, na hora nenhuma, tio. Ai, ai. Vitor. Oi. Ontem, aqui em casa, faltou energia. Aí eu fui dormir mais cedo que a gente tinha nada pra fazer. Aí eu não enviei a tarefa. Posso enviar a hora que a aula acabar? Por favor, Carlos. Então tá, beleza. Meninas, vamos lá. Relacione as medidas dos ângulos destacados em verde nos dois casos que seguem. É pra relacionar as medidas, não pedir o valor. Como que vocês vão fazer isso? O Carlos Roberto, ele... Vamos lá. Meninos. Olha, primeira coisa, observando aqui. Esse ângulo daqui, ó, de dentro, ele vale quanto? O que eu tô fazendo? 90. 90. 90 graus. Esse ângulo aqui também, ó, vale quanto? 90. 90. graus. Certo? Quem respondeu essa? O que que falou? O que que vocês fizeram? Ambos são iguais relacionados ao quadrado amarelo? O que que você falou? Ambos são iguais relacionados ao quadrado amarelo? Tranquilo. Só de olhar as medidas, dá pra você perceber que X e Y são ângulos o quê? Iguais. 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 Eu posso falar o que que eu escrevi? Aham. Não. Eu coloquei, nesta primeira figura, notei que o ângulo X é obtuso e o ângulo adjacente a ele é seu suplementar. Uhum. E os dois valores de X e Y são o quê? Iguais. Tranquilo. Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Pode continuar? Pode. Triângulo equilátero e quadrado. O mais fácil é esse daqui, ó. Por que que é o mais fácil, gente? Olha só. Esse ângulo aqui, ó, dentro desse paralelogramo, tá vendo aqui, ó? Vou até marcar aqui, ó. Pá. 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 Para com esse pá aí, ó. Tô com fone. E pá. Esse ângulo aqui, roxo, ele é oposto a qual ângulo? X. Não. Oposto, Maria Júlia. Ah, Y. 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 Então, quer dizer que o valor de X mais Y vai ser igual a quanto? Quanto que vale o ângulo de meia volta? 180. 180. 180. 180. São ângulos suplementares. Tranquilo? Se, se X mais Y é igual a 180, aqui eu posso afirmar que esse valor aqui, gente, é quanto? X. 90. Tranquilo? Ah, X. Tem. Alguma dúvida? Não. Não. Pode continuar? Pode. Ok. Que X é agudo e seu suplementar Y é obtuso. Sim. E põe isso aqui pra mim, X mais Y igual a 180. Pode continuar? Pode. Pode. Oi, Miguel. É porque eu cheguei um pouquinho atrasado, eu esqueci. Qual que deu a 26A? X igual a Y. Obrigado. De nada. Esse aqui é fácil demais, né? Facinho. Na prova vai cair alguns paralelogramos. Faça isso também, tá bom? Olha só. Para cada um dos paralelogramos, a seguir, eu termine os valores dos ângulos solicitados. Vamos determinar os valores dos ângulos solicitados. Tá. Eu quero a medida do ângulo ABC. Vamos lá. Medida do ângulo ABC. Esse ângulo aqui, ó. Certo. E a medida do ângulo BCD. Esse ângulo aqui. Do BCD é mais fácil. Por quê? Porque ele tá oposto aqui, ó. Ao ângulo de 47. Então, eu posso afirmar com toda certeza que o ângulo BCD vale quantos graus? 47 graus. 47 graus. 47 graus. Certo. Então, já vou pôr aqui para vocês, ó. 47 graus. Se eu não tenho o valor desses dois ângulos, eu vou chamar de quê? X. X. E a soma desses quatro ângulos vale quanto? Quanto é? 30. 30. Mais X. Mais 47. Mais 47. É igual 360. Quanto que é X mais X? 2X. 2X. Mais 47 mais 47. 94. 94 igual a 360. Se tá mais 94, vai passar? Menos 94. 360 menos 94. 113. Não. Quanto que é 360 menos 94? 276. 200? E 76? É 266, né, não? 266. Se tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Dessa forma, eu vou achar que X é igual a... 133. 133. 266 dividido por 2, que é igual a quanto? 133. 133. Alguma dúvida? Tenho. Não. Posso apagar? Pode. Pode. Vamos lá. A medida do ângulo ABD... Vamos procurar o ângulo ABD, ó. A, B. Esse daqui, ó. Opa. Faço demais. A, B, D. Só um minutinho. Mas por que que não tá pagando? O que é isso, Vitinho? Calma. ABD, gente. ABD é esse daqui, ó. É essa medida aqui, ó. Certo? Certo. Certo. A medida do ângulo ADD, 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 essa outra medida aqui, ó, pequenininha. E a medida do ângulo BCD, essa daqui, ó. O mais fácil, gente, é a medida do ângulo BCD, porque é o oposto a quanto? A. A 70, certo? Então, aqui, o ângulo C vale quanto? 70. Eu vou colocar aqui. Como que vocês fizeram pra calcular a medida do ângulo... Esse primeiro ângulo B aqui de cima? É que o B é a mesma coisa que o Bzinho lá. Ah, ah, ah. Ele é a mesma coisa que qual? O D ali, ó. Isso. Esse é igual a esse ângulo aqui, ó. Que vale quanto? 85. Então, a medida do ângulo ABD, 85 graus. E esse outro ângulo aqui, ó. ADB. 85 também. Não é. Não é? É 25. 25. Eu vou chamar ele de X. A soma desses três ângulos tem que dar quanto? 180. Porque é um triângulo. O X mais 70 mais 85 é igual a 180. Quanto que é 70 mais 85? 155. 155? 165. 155 igual a 180. Se tá mais, vai passar pro outro lado? Menos. Menos. 180 menos 155. 25. Então, essa medida aqui é 25. Tranquilo? Sim. Posso apagar? Pode. Pode. Vamos lá. Medida do ângulo ECD. Medida do ângulo CD. E medida do ângulo CAB. ECD. Vamos lá. ECD. É X. Para achar X, a soma desses três ângulos aqui desse triângulo tem que dar quanto? 180. 180. Então, 2X mais 2X mais 1X vai dar 5X, certo? Certo. Igual a 180. Dessa forma, X vai ser igual a 180 dividido por 5. X é igual a quanto? Certo. 36. 36. 36. Ótimo. Então, vamos colocar aqui, ó. Se é 36, aqui vale quanto? 72. Concorda? Concordo. Sim. Concordo. Aqui também é 72. E aqui é quanto? 36. Isso. Ó o próximo. Medida de CD. Vamos procurar CD. C, D e E. Já achei. É quanto? 72. 72. E medida de CAB? Vamos lá, ó. C. A. A. B. Essa medida aqui, ó, meninos, ó. C, A, B. Essa medida... C, A, B. Essa medida aqui é amarela, ó. Essa medida eu sei que é oposto pelo vértice, vale 72. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Aqui, ó, vai valer 108, tranquilo? Tranquilo. 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 Quanto que vai valer essa medida B? Ela é igual a qual medida? 36. Ela é igual a 36. Pra mim saber o valor desse ângulo A, eu vou somar esse valor que é 72. Nossa, mas ficou feio 72, hein? Ficou nada, Vitor. Tá bom. Ó. Os três ângulos. 36 mais 72 mais o ângulo A. Vou achar, ó, 36 mais 72 mais o ângulo A. Quanto que é igual a quanto? 180. Por que 36 mais 72? 108. 108. Vai passar diminuindo? 108 menos 180. 72. A é igual a 72. Porém, todavia, no entanto, eu vou achar o valor do A todinho. Aqui é só metade. Vou dividir por dois. Vou encontrar quanto? 36. 36. Tranquilo. Tranquilo. Sim. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Pode. Fala com vocês, seus alunos, né, Feira? Demais. Emile, lê o 28 pra gente. Mostra que a diagonal AC divide o losango ABCD em dois triângulos isósceles congruentes. Concluo também que essa diagonal é a bissetriz de A e C. Quem respondeu? Eu respondi. O que você falou? Eu coloquei. Eu tenho que afigurar a BCD em uma formada por dois triângulos isósceles, cujo AC divide a figura no meio, tornando a bissetriz. Aí, Maria e Júlia. Primeira coisa, o losango possui quatro lados o quê? Iguais. Iguais. Então, são congruentes, pelo caso, lado, lado, lado. Certo. Maria Júlia, o seu tá certo, tá? E os triângulos são o quê, Ana Júlia, que você falou? I? Isósceles. Ótimo. Como que eu vou concluir que AC é a bissetriz? Porque ela divide no meio. AC, o segmento AC, divide os ângulos ao meio. Logo, AC é bissetriz. Tranquilo? Sim. Faz ângulos que ela divide no meio, esses dois aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, esse. Aham. Aham. O Victor, eu perdi o seu hoje. Perdeu eu? É, ué, você ligou a câmera, eu nem vi. Não liguei a câmera, não. Ligou não? Não. Tinha que você te ligar, você estava falando de calopsita? Gente, nem calopsita estou parecendo com esse cabelo, mas... Eu falei, ele deve ter ligado e o Pedro chamar dele de calopsita. Não, não, eu nem liguei. Liguei. Se vocês verem meu cabelo... Tá doido, né? Vai levar um susto quando ele ligar. Ou então tem um computador, computador. Eu acho que não quebra, não. Quebra. Não, eu não posso nem ligar esse cabelo, não. Então, eu vou ligar essa câmera, não, para você ver esse cabelo. Se você ligar, todo mundo liga. Eu ligo também. Eu ligo também. Não, gente. Se você ligar, eu ligo. Não, gente. Então, nem para a frente, não, gente. Pode deixar quieto. Meu cabelo não tem nem forma hoje. Nem o meu. Liga aí, todo mundo liga se você ligar. O meu também não tem forma. Eu nem tomei banho hoje. Não, vocês, vocês é esperto. Eu conheço vocês. Aí dá print aí, ó. Vai pro meu cabelo, desse jeito, vira figurinha. Vai, pode dar print pra nós também, hein, uai. Pode dar print pra nós, né? Claro, Vitor. Já basta usar os alunos da outra sala... Da outra sala, não. Da outra escola. Fizeram a figurinha com a minha foto, vocês acreditam? Não tenho, eu. Eu também tirei print aqui. Não, 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 não. Não tenho blusa, eu vou fazer a figurinha com a dela no blu. Não, é da outra escola. Eu vou dar salvo aqui. Ô, Vitor, não é mais de uma igreja, não. Liga aí. Eu processo, viu, gente? Figurinha aí, se eu processo. Não, já paguei, já. Não tem mais da outra. Processo, então. Posso limpar aqui a tela? Pode. Pode. Liga a câmera. Não. Meninos. Não, não. Tem que fazer, obrigada. Nada. Em cada item, temos um desenho representando o trapézio ABCD e sua base média MN. Considerando que há um monte de medidas que estão representadas e outras não, encontre o valor de X, Y e Z em cada item. Meninos, simples demais, mamão com açúcar. Olha só. O Y é a base média. O X. O X é o segmento MND. Ele tem o mesmo valor de quem? E agora? O 4. 4 de CN, porque divide o segmento em duas partes iguais. Então, o X vale quanto? 4. O Z vai valer quanto, gente? 3,5. 3,5. Para mim achar o valor do Y, que é a base média, eu tenho que somar as duas bases. Lembra, ó. Y vai ser a soma das duas bases. 5 mais 13. E o resultado eu vou dividir por quanto? Por 2. E vai dar 5 mais 13? 9. 18 dividido por 2? 9. Alguma dúvida? Não. O Vitor, só eu vou partir na aula daquela notinha aí. Eu estou anotando aqui. Eu estou anotando aqui. Eu quero anotar isso. Meninos, pode continuar? Pode. Ou não? Pode. Vamos lá. Letra B. Eu quero saber o valor de X, de Y e de Z. Vamos lá. Esses dois lados aqui que são iguais. Vale 2X menos 7 e X menos 1. Para mim descobrir o valor de X, basta igualar. 2X. O Vitor. Oi. Menos 7. É igual a X menos 1. Oi. Ele no et igual, por que que não pode servir o 4,4? Vai achar o mesmo resultado, Carlos? Não vai achar o mesmo resultado. Ele não é igual a 4,4 não. O Z que é 4,4. O Z que é 4,4. Esse segmento M e N é a base média, Carlos. Essas duas medidas são iguais. Certo? Entenderam, meninos? Sim. Entenderam. 2X menos X é igual a menos 1 mais 7. Quanto que é 2X menos X? 1X. Menos 1 mais 7? 6. Então, X é 6. Para achar o Z, o Z é mais fácil. É só olhar. Vale quanto? 4,4. E para mim achar o Y, vou ter que usar a base média. A base média, que é 11,25. Ó. 11. Aí. A tinta está branca, tio. Ah, tá. Meu Deus do céu. Ô, Vitor. Ah. É. E nesse aí, por exemplo. Eu, se eu fosse fazer, eu ia fazer assim, ó. Eu ia pegar 11,25. Multiplicar por 2. Diminuiu e diminuiu 6,25. Tá também certo. Meninos, para mim achar o valor de Y, Y faz parte da base maior. Para mim achar ele, eu tenho que saber que a base média, 11,25, vai ser igual à soma da base menor, 6,25, mais a base maior, que é Y, dividido por quanto? Por 2. 2. 2. Vou fazer uma multiplicação em cruz. 6,25 mais Y, vezes 1, 6,25 mais Y. Mais Y. Vai ser igual a quanto? Quanto que é 11,25 vezes 2? 22,50. 22,50. Se tá mais 6,25, vai passar para o outro lado? Menos 6,25. Então, meu Y vai ser igual a 22,50 menos 6,25. Vai dar 16,25. Tranquilo, meninos? Tranquilo. 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 Posso apagar? Pode. Pode. Tranquilo. Tranquilo. Tá surdo? Vou apagar. Tranquilo. Vamos lá. E agora, meninos? O que vocês fizeram? A primeira coisa que a gente tem que fazer... A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o valor de X. Olha só. A base média, que é X mais 3... Vai ser igual... A soma dessas duas bases aqui, ó. Quanto que é X... 4X... Mais 3X... 4X... Dividido por quanto? Por 2. Olha só. X mais 3X... 4X... 4X vai ser igual... Quanto que é 2 vezes X? 2X... 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 2 vezes 3... 6... 6... Para mim, resolver essa equação... Vai ficar... 4X... 4X... Menos 2X... É igual a quanto? 6. 6. Quanto é 4X menos 2X? 2X. 2X é igual a quanto? 6. Dessa forma, eu tiro com o meu X vale quanto? 3. X vale 32? Não, você colocou... Você colocou ali, eu só li, uai. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Tranquilo. Vamos achar o Y aqui, ó. Vamos igualar aqui, ó. X sobre 2... É igual... A 1,5. A Y... Menos 1. Certo? Certo. X sobre 2. Quanto que vale X sobre 2? 1,5. Pensa comigo, o X é 3. 3 dividido por 2? 1,5. Então, 1,5 é igual a Y menos 1. Se tá menos 1, vai passar pro outro lado? Mais 1. Y é igual a 2,5. Alguma dúvida? Não. Não. Então, põe aqui, ó. Y é 2,5. Ou quem achou infração, vai dar 5 sobre 2, certo? Certo. Certo. Posso apagar até então? Pode. Qual que é o Z? O Z eu vou fazer agora. Y menos Z. Quanto que é o Y? É 2,5. Então, ó, 2,5 menos o valor de Z é igual a quanto? 1,3, certo? Certo. Certo. Vamos lá. Se tá mais 2,5, vai passar? Menos 2,5. Vai ser igual a 1,2. Menos Z é igual a 1,3 menos 2,5. Menos Z vai ser igual a menos 1,2. Multiplica por menos 1, eu vou encontrar que Z é igual a quanto? 1,2. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, Júlia? Eu vou bater aquele almoço gostoso. Júlia Aparecida tá ok? Tá. Meninos, posso apagar? Pode. Estudem pra prova, façam as atividades que eu passei. O Víder não vai ter... A presença de João. A presença. A revisão é você estudar pra prova, não vai ter não. Ah, ao certo. O 8º e o 9º ano não precisa de revisão não. Ana Cecília. Ana Laura. Aqui. Carlos. Tô aqui, bonito e lindo. Carlos, Clarice, Emine... É o mais lindo. Giovana Elisa. A Giovana acabou de sair. Tô aqui, tá, Vitor. Carlos, tá aberto e lindo. Giovana de Oliveira. Oi. Nossa, que susto. Giovana de Oliveira tá aí? Oi. João Pedro tá. José Renato. José Renato. José Renato tá. Tá longe daqui. Ah. Júlia Aparecida tá. Júlia Neves. Tô aqui. Leonardo tá. Lucas. Oi, tô aqui. Maria Júlia. Miguel tá. Oi, 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 oi. Sara tá. Sara tá. Tô aqui. Igor tá. Eu. Só o José Renato, gente. Ô, tia, quem tá aqui é a Giovana Elisa. A Oliveira ainda não? Não. Não. Ela falou no chat, não. A Oliveira, eu tô aqui. O que a gente quis assistir hoje, Vitor? Liga a câmera, Vitor. Não, tchau. 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 Ô, Vitor. Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau e tchau. Meninos. Percação é a avaliação, certo? Certo. Eu quero que vocês façam. Olha, deixem o caderno de matemática do lado. Vocês vão entrar na live sete horas da manhã. Isso não tem. Sete horas da manhã. Vai pegar as instruções do professor. Para depois vocês fazerem a avaliação. Abrir o Positivonha e fazer a avaliação. Quanto tempo vai ter na manhã? Todas as respostas, vocês têm que fazer no caderno. Depois da avaliação, tirar a foto e mandar para mim. Certo. Meu Deus. E quanto tempo tem? Vai ter que ligar a câmera. Vai ser das sete às nove da manhã a avaliação. Por que vai ter que ligar a câmera? Ah, nem. Porque vai ficar de um em vocês. O que é isso? A prova vai ser pelo Positivonha? Vai ser do Positivonha. Ah, tá. Não, não vou ligar a câmera, não. Você não está querendo ligar agora. É para ligar a câmera no dia que você for passar as instruções. Eu vou ligar a câmera também. Hã? Isso. É para ligar. Entrar na live. Tchau, meninos. Liga hoje, moço. Não, hoje não. Tchau. Tchau. Agora tem isso aí, né? Agora pode. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.